Quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa? Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar? Será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa que nos leve pra esse lugar Sentindo verdade, destinos, porquê e onde a gente quer chegar A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém Não espere pra dizer que ama Não espere pra se apaixonar Não espere pra matar saudade Ou às vezes se desenganar O destino talvez não dê chance Da gente se reencontrar Abrace a vida no peito Siga em frente E nunca pare E nunca pare de sonhar A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias A felicidade está no caminho A felicidade está no caminho Compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém 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 Tenha uma paz Tenha uma paz que a gente só encontra Quando a gente busca O tempo não espera ninguém O tempo não espera ninguém O tempo não espera ninguém